De cabeça pelada, bota aí o Milo de paz e amor de Sly Fox pra mim. Ó o Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox. O Major, é 2023 a queda de Sly Fox.